A Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, visitou ao final da tarde desta terça-feira em Tomar o projeto de reabilitação da rede hidrográfica do Rio Nabão. Um investimento previsto de 2,5 milhões de euros que se traduz em soluções de engenharia natural que irão permitir diminuir a zona ameaçada pelas cheias em Tomar numa extensão de aproximadamente 1,6 quilómetros para montante do açude de São Lourenço. A deslocação a Tomar de Graça Carvalho surge no âmbito da visita que efetuou a várias intervenções em rios e ribeiras intervencionadas com o objetivo de recuperar as suas características originais. Em declarações prestadas à comunicação social, a Ministra referiu que a intervenção em Tomar é um exemplo daquilo que se pretende com a Lei do Restauro, em que o objetivo é recuperar 300 quilómetros de rio. Um exemplo emblemático do que é a Lei do Restauro e o que se pretende com a Lei do Restauro. Devolver o rio à natureza, devolver a natureza às pessoas, é isso que se pretende com esta Lei do Restauro. Neste momento, estes 300 quilómetros são cerca de 15 milhões que damos, portanto, também não se pode dizer que sejam investimentos avultadíssimos. Claro que são investimentos avultados, mas, portanto, penso que com um outro tanto conseguimos aumentar o número de quilómetros e chegar aos 500 quilómetros. Portanto, já temos outros em carteira, já vamos começar a estudar a questão do Guadiana e, portanto, haverá outros rios que estão à espera e já em conversações com a APA para podermos chegar a 2030 com a nossa meta cumprida. Mas, mais importante que isso, com os nossos rios bonitos e limpos. O Presidente da Câmara de Tomaro, Cristóvão, acompanhou a Ministra nesta visita e falou à reportagem da ERTS da intervenção ambiental no Rio Navão e do processo de reabilitação da ETAR de Ceixa. Aquilo que tem vindo a ser prometido, também já pela governação anterior e trabalhado pelas entidades, é uma resolução que, como sempre se disse, é uma resolução complexa. E aquele número que foi apontado na altura, dos 22 milhões, uma pequena parte está feita, que foi precisamente a requalificação da ETAR de Ceixa, que vem trazer uma maior capacidade para o tratamento das águas e que, como também assistiram há dias na inauguração, está, aliás, ainda aquém da sua capacidade. Agora, essa é uma parte pequena da solução, porque depois a fatia de leão da solução é precisamente a questão dos separativos no Conselho de Orém. E isso é algo que demora, mesmo que haja financiamento, não se fazem, eu, neste caso, lá está em Conselho de Orém, não sei quantos quilómetros, mas imagino que serão umas boas centenas de quilómetros de condutas, que não se fazem de um mês para o outro, de um ano para o outro. Portanto, mesmo com financiamento, isto é uma obra que, naturalmente, vai demorar o seu tempo e que a Câmara de Orém, com a Teja Ambiente, vai ter que ir trabalhando, vai ter que ir promovendo, portanto, desenvolver projetos, encontrar financiamento para eles, é preciso que esse financiamento, portanto, exista por parte do Estado e dos fundos europeus, e é verdade, aliás, e também foi dito há dias na apresentação da ETAR, que, efetivamente, os fundos europeus já não estão muito virados para estas questões do saneamento, mas, portanto, é um trabalho de perseverança que nós, localmente, e aqui o nós, localmente, é realmente mais a Teja Ambiente e a Câmara Municipal de Orém, vão ter que ir trabalhando com os vários governos, que vão ter que ir encontrando também forma de ajudar. A confirmação é da Polícia Judiciária, um homem de 63 anos, acusado de matar a sua mulher, de 34, na localidade de Pego, Conselho de Diabrantes, ficou agora sujeito à medida de prisão preventiva. O crime assenta assim num quadro de violência doméstica, agora com investigação a cargo do Departamento Criminal de Leiria. Em comunicado, a PJ refere que, ao sair de casa, a vítima foi surpreendida pelo suspeito, com diversos disparos de caçadeira que lhe provocaram ferimentos de grande gravidade e que viriam a revelar-se fatais. O óbito foi declarado, horas depois, na unidade hospitalar que lhe prestou assistência médica, precisamente em Abrantes, casal que se encontrava separado, por iniciativa da mulher, desde há cerca de 15 dias, na sequência de diversos episódios recentes de conflito e violência, entre ambos, tem dois filhos menores de idade que presenciaram parte dos factos. A PSP já deu a conhecer a lista de localizações dos radares para o mês de agosto de 2022. Esta divulgação decorre ao abrigo da campanha Quem O Avisa, mas a PSP alerta que podem haver outras fiscalizações de velocidade para além das anunciadas. A fiscalização no distrito de Santarém arranca a 17 de agosto, às 16h, na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, em Tomar. Depois, a 18 de agosto, às 8h da manhã, na Avenida Olhos Barrota, em Abrantes. Seguindo-se Santarém, a 20 de agosto, às 16h, na Circular Urbana. A 22 de agosto, às 8h30, o radar vai estar na Rua do Progresso, no Cartacho. A 25 de agosto, às 17h, na Rua Dr. Francisco Sacarneiro, em Troncamento. E a 29 de agosto, às 8h da manhã, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, em Ourém. O objetivo da campanha de divulgação da lista de radares e dos respectivos locais de fiscalização é, assim, reduzir a velocidade dos veículos nas vias de circulação com maiores índices de sinistralidade ou consideradas como mais perigosas. O funcionamento das urgências nas três unidades hospitalares da ULS Médio Tejo não tem previsto qualquer encerramento durante os meses de agosto e setembro. Vão verificar-se, entretanto, constrangimentos ao funcionamento da pediatria em torres novas e na maternidade de Abrantes. Como refere Casemiro Ramos, o Presidente do Conselho de Administração da ULS Médio Tejo, estão em causa a falta de recursos humanos para assegurar as escalas de serviço. A urgência médico-cirúrgica da Abrantes, as urgências básicas de comare e de torres novas, não está previsto qualquer encerramento. A não ser que surja algum impedimento de última hora com os médicos que estão escalados, mas no momento, em agosto, setembro, as escalas estão feitas e completas sem qualquer constrangimento. Pediatria, até setembro, continuamos a não conseguir ter recursos humanos, médicos, suficientes para manter 24 ou 24 horas. Ou seja, vamos ter que continuar com o encerramento quinzenal de sábado e domingo. Até final de setembro, no momento está previsto até final de setembro. Está dependente de um ou dois casos de pediatras que estão em situação de maternidade, portanto, já naquela fase do exterior, de poderem ficar, e também da admissão, de entrada de novos profissionais através do concurso. Se tudo isso suceder, eventualmente, antes do fim do mês. Mas há cautela, portanto, o plano prevê até o fim do mês de setembro. Na maternidade, portanto, agora não há plano fixo, o fecho programado, vamos procurando sempre resolver até à última hora, em articulação com o Santarém e com o Caldas da Rainha. A estratégia, portanto, também articulada com a Direção Executiva, é de, pelo menos, um destes três estar sempre aberto. Portanto, nunca estarem os três ao mesmo tempo sem possibilidades de abrir a porta. Isso está praticamente garantido num momento. Há ainda um dia, a meio do mês, em que ainda estamos a tratar, entre os três, de conseguir ultrapassar esse constrangimento. Mas, para além disso, depois, pontualmente, nós, nomeadamente aqui em Abrantes, até ao dia 15, temos um dia que, eventualmente, vamos ter, se não resolvemos até lá, será o dia 6, de agosto, portanto, no mês de agosto, no dia 6, eventualmente, se não resolvemos até lá, teremos constrangimento, mas depois já somente no dia 13, ok? Ora, isto funciona muito assim, sobretudo com os custodores de serviços, em que estão de férias, são contratados mais tarde, portanto, os dias previstos, neste momento, até ao fim de agosto, que podem ser oito, no final de tudo, pode acontecer que sejam seis ou quatro, portanto, neste momento, até ao dia 15, são previstos dois dias. Portanto, faz toda a diferença. Mas, vamos ter, se até lá não resolvemos, que é um esforço que fazemos contínuo. O Conselho de Tomar, assim como a globalidade do Médio Tejo, não está a escapar à concentração de poeiras no ar, provenientes do Norte de África. Prevê-se que a situação se prolongue durante os próximos dias, por isso mesmo, a Direção-Geral de Saúde, recomenda que as crianças e idosas, pessoas com problemas respiratórios, crónicos, e doentes cardiovasculares, permaneçam em casa sempre que possível. Este ar poluente tem efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível. Crianças e idosos, cujos cuidados de saúde, devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações, reforça também a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. A população, em geral, deve evitar esforços prolongados, limitar a atividade física ao ar livre, e a exposição a fatores de risco, tais como o fumo, do tabaco e o contacto com produtos irritantes. As crianças e idosos, doentes com problemas respiratórios crónicos, designadamente asma, e doentes do foro cardiovascular, além de cumprirem as recomendações para a população em geral, devem, sempre que viável, permanecer no interior de edifícios e, preferencialmente com janelas fechadas, devido à sua maior vulnerabilidade aos efeitos deste fenómeno, acrescenta ainda a Direção-Geral de Saúde. O município de Tomar vai tornar gratuito o passo mensal de utilização dos transportes urbanos da Tomar, vulgarmente designados por TUT. A medida entra em vigor a 1 de setembro e pretende ser um incentivo à utilização dos pequenos autocarros que circulam com regularidade entre os diversos pontos da cidade e arredores. O objetivo é também incentivar a população a utilizar este meio de transporte contribuindo para a diminuição da poluição atmosférica e do congestionamento de trânsito urbano. O Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, confirmava em Assembleia Municipal a medida que vai trazer também alguma poupança à população nas suas deslocações na cidade e arredores. Já o disse na última reunião de Câmara e digo aqui em Assembleia, outra das melhorias que temos vindo a trabalhar e acho que vai ser muito significativa, que temos vindo a trabalhar nos transportes urbanos e que implicará mais algum investimento do município, mas como dizia, é um investimento que entendemos importante, é que as avenças, portanto, os passos mensais dos transportes urbanos vão passar a ser gratuitos. E, portanto, isso é, de facto, investir nas pessoas, trabalhar para as pessoas, trabalhar para as comunidades. O Partido Comunista Português apresentou na Assembleia da República um projeto de resolução sobre a conclusão do IC-13 e a construção de uma nova ponte na Chamusca. O continuado adiamento desta infraestrutura tem sido uma das principais causas do atraso no desenvolvimento económico-racional, bem como dos enormes constrangimentos e insegurança causados à população, facto que é admitido por todas as forças políticas e por diversos órgãos do poder e estruturas, mas sobre o qual os sucessivos governos do PS e PSD, CDS-PP, nada fazem para além de promessas vagas refere o comunicado enviado à redação da ERTS. O PCP relembra ainda que o atual Primeiro-Ministro, em deslocação ao Distrito de Santarém, em plena campanha eleitoral, esteve presente junto à ponte da Chamusca, caracterizando o atraso na concretização do projeto como incompreensível e garantindo, como outros dirigentes do PSD e do PS, antes tinham feito, enquanto candidatos, que se fosse Primeiro-Ministro não necessitaria de muito tempo para avançar. Certo é que passado vários meses após a eleição, não existe hoje qualquer sinal de avanço relativamente a esta matéria, lamenta o Partido Comunista Português. Abrantes vai acolher mais um torneio internacional de iniciados, os pormenores com o António Feliciano. O torneio internacional de iniciados de Abrantes aproxima-se para mais uma edição. A apresentação está feita e contou com a presença de Marco Caneira, antigo internacional português, ele que assume funções de patrono da competição. O torneio terá lugar entre 9 e 11 de agosto nos campos de futebol da cidade desportiva de Abrantes, de Alferrarete, do Rocio, do Pego e Tramagal. Registro para as presenças do Futebol Clube do Porto, Sporting Clube de Portugal, Sport Lisboa Benfica, Sporting Clube de Braga, Real Clube Desportivo de Alá Corunha e a Seleção Conselhia de Abrantes são as equipas que integram este torneio. Nota importante, centra-se na novidade de que todos os jogos serão transmitidos em direto através do canal de Youtube do município de Abrantes com comentadores do Conselho e treinadores das equipas. Haverá flash interview no final de cada jogo e a final terá transmissão em direto pela Sport TV. A ERD se falou com o Manuel Valamato, ex-presidente da Câmara de Abrantes, que perspectivou esta edição e congratulou-se com a dimensão que este torneio já atingiu. Este foi um caminho longo. Ao fim de 16 anos temos connosco os melhores clubes do país no âmbito do futebol de formação. Temos inclusivamente a participação de equipas estrangeiras de Espanha e é isso que queremos considerar para as próximas edições, aumentar o número de equipas e o processo de internacionalização ser mais robusto, conseguindo ter mais equipas obviamente neste torneio. Mas é isso, é uma história de 16 anos que afirma este torneio internacional de iniciados que têm obviamente o suporte desde logo da Associação de Futebol Santarém e da Federação Portuguesa de Futebol como um evento do calendário, sobretudo dos escalões de formação, do calendário nacional. E estamos muito convictos que ao fim de 16 anos temos uma presença consolidada enquanto evento desportivo do futebol de formação e acreditamos que essa base nos vai permitir nos próximos anos ter um torneio absolutamente extraordinário com um maior grau de complexidade e com esse cariz de internacionalidade mais vincado. É isso que estamos à espera e obviamente desejamos que esta edição também confirme precisamente esta capacidade organizativa e que responde obviamente ao interesse dos clubes também no âmbito da sua preparação para as competições que aí se avizinham. O Mercado Municipal da Sertã recebe já neste domingo mais uma edição do Ecomercado que irá decorrer entre as 9 e as 17 horas. Esta iniciativa mensal permite aos consumidores adquirir produtos endógenos diretamente do produtor, produtos profissionais, artesanato e artigos em segunda mão. O Ecomercado proporciona não só a aquisição de produtos locais como também fomenta a economia circular através da comercialização de artigos em segunda mão prolongando-lhes o tempo de vida e reduzindo a produção de resíduos. A iniciativa realiza-se sempre nos primeiros domingos de cada mês no Mercado Municipal da Sertã das 9 às 17 horas. Após a edição de agosto o Ecomercado irá realizar-se nas seguintes datas 1 de setembro, 6 de outubro, 3 de novembro e 1 de dezembro. As diversas edições desta iniciativa promovida pelo Município da Sertã têm como objetivo dinamizar a economia local e o espaço do Mercado Municipal reaproximando os consumidores dos mercados que ali se realizam. Refira-se que atualmente aquele espaço está aberto duas vezes por semana às quartas e sextas-feiras das 7h30 às 13h. A NerdSan, a Associação Empresarial da região de Santarém e o Instituto Politécnico de Tomar vão realizar a segunda edição do CETESP em Contabilidade e Fiscalidade. Vai ser em Torres Novas a partir do mês de setembro. O curso técnico superior profissional é um curso de nível 5 de quadro nacional de qualificações que visa a formação de profissionais qualificados nas áreas da contabilidade e fiscalidade capacitando-os para desempenhar funções em empresas de vários setores de atividade. A formação oferece uma via de acesso direto à licenciatura para aqueles que desejam prosseguir os seus estudos. Após a conclusão do CETESP, os formandos poderão candidatar-se à licenciatura do Instituto Politécnico de Tomar através do concurso local, beneficiando decreditação de unidades curriculares, o que permite encurtar o período de estudos. O curso tem uma duração total de dois anos, incluindo seis meses de estágio em empresa ou indústria. As candidaturas para a segunda edição do CETESP em Contabilidade e Fiscalidade estão abertas até 16 de agosto. Atualmente, o mesmo curso está a decorrer em Torres Novas, com a participação de 19 alunos, demonstrando o sucesso e a relevância desta formação para a região. Para mais informações e inscrições, os interessados deverão consultar o portal do Instituto Politécnico de Tomar. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.